É senhoras e senhores, vocês estão gostando muito da nossa série de Nubia Pro E mano, o negócio é o seguinte, recentemente aí, né, a gente encontrou um novo Nub Perdido pelos horizontes, perdido pelos mares azuis, né, de São Sovelino E mano, o que que acontece, velho, vamos de conversinha, vamos de papinho Seguinte, ah, o canal do Tomatinho tá aí na descrição, tá, é arroba Tomate É só você pesquisar, Tomate, T-U-M-A-T, Roblox, que você já encontra Acho que tá faltando 700, 600 inscritos pra bater mil, vamos ajudar Também tá mencionado aí, é só você clicar que você encontra o canal dele E mano, o negócio é o seguinte, velho, muitos de vocês estão falando João, dá uma fruta pra ele, João, por que que você não deu tal fruta? Porque, calma gente, é, eu não quis, eu expliquei no vídeo lá da fruta Que eu não quis dar, tipo, uma fruta logo boa pra ele Porque ele tem que aprender um pouquinho, tá ligado? Ele tem que dar valor ao que é uma fruta boa Ele tem que entender que aquela fruta é boa Então, por isso, hoje, eu vou lá Mano, a última vez que eu vi ele Ele tava na Ilha do Gelo Então eu vou lá pra Ilha do Gelo Porque hoje eu vou ensinar pra ele Explicar como que funciona esse negócio Pra ele poder girar fruta, né Tipo, pra, pra, né, pra Pra vocês tá ligados, se vir uma fruta zica Não vai lançar pra ele, se vir ruim também não vai lançar pra ele Porque eu não tenho, é, intenção nenhuma De trocar a minha Buda Então eu vou continuar com a Buda É, não vou me preocupar com isso Eu vou continuar com a Buda Então, tipo assim Quer se explodar? Eu não vou trocar, mano Não vou, não vou Não tenho pretensão Tipo, pra mim agora não compensa pegar uma logia Compensa eu continuar com a Buda Compensa eu continuar com a Buda Com a Buda por um bom tempo Porque, mano Né, é a melhor fruta aí pra gente poder talpando Não tem nem o porquê reclamar disso Cara, tô ouvindo uns barulhos ali diferentes Deixa eu ver Rec, não sei das quantas Ih, rapaz Ele não tá aqui não, mano Ah, ele tá online Tá, depois do gelo Depois do gelo é skypeia Se eu não me engano É skypeia? É, é a primeira parte de skypeia, né É, é a primeira parte de skypeia Eu vou pra lá, mano É a primeira parte de skypeia Agora eu tô na dúvida Tá, eu vou pra lá, mano Senão eu vou Eu vou perguntar pra ele Porque daí é mais fácil Ai, ai Vamos embora, papito Vamos, vamos que vamos Bom, a gente tem que ir direto ali Né, é Porque skypeia tem as primeiras ilhas Eu não sei Eu falei pra ele Falei, ó Vai seguindo a seta aí É, que a seta Vai indicar pra onde você tem que ir Então, mano Segue a seta Que o bagulho é louco E eu acho que ele tá Tá seguindo as dicas, mano Tá seguindo as dicas E bom Pro tomate, mano Por enquanto Ele, se eu não me engano Ele tá com a chope Ele tá com a fruta do bug Ela é a nossa famosa Loguia fake, né Mas Não é uma loguia de verdade Ela é bem fraca Pra ser sincero Agora, pra ele A gente tinha que começar A saga, né Da fruta perfeita Da loguia perfeita Da melhor fruta pra upar Aqui pra ele Por enquanto A Buda não compensa muito Sinceramente Ele pode até usar Mas eu acredito Mano, no primeiro mundo Não tem A melhor é a Light Se a gente também conseguisse Uma Ice Pra ele Seria interessante, né É, mas vamos ver Eu acho Que nem eu falei Eu acho que ele tá aqui Porque ele tava Mais ou menos No level 90 E depois dali É aqui, né Pera aí Eu tenho que ver o level Aqui Se for level 110 É aqui Senão eu errei Mano Eu nem lembro mais a ordem De como é que upa aqui 150 Não Ele não tá aqui Então Mano Eu tô ficando maluco Não é possível Deixa eu ver Depois do Ah, não Ele tá em Marine Fortress Eu troquei as bolas Ah, olha aqui O meliante E aí Que isso, cara Já chegou me matando Foi sem querer Esses amigos meus Nossa senhora Foi sem querer Eu juro Pegou Pegou E eu distraído Ave Maria Ô, tu não quer matar o boss ali não? Você me ajuda? Você tá que level? 172 Oxe, por que você não tá upando lá em Skypie? Hã? Por que você não tá upando? Não, o que ainda não tá... Na verdade, acabei de mudar de ilha, né? Aqui, ó Vem pra cá Não, você tem que tá lá em Skypie, ô doido Aqui, ó Tô derrotando o boss, ô maluco Pera aí Deixa eu pegar a missão, né Aproveitar aqui pra ganhar um XP, né? Aí Tô chegando aí Tô chegando aí Ó, vou te mandar aliado aí Pra não ficar te batendo Mas e aí, Tomatinho Como é que tá a vida? Tá aprendendo mais? Só treinando, cara Treinando Cada dia mais A gente tá mais forte Tá ligado? Daquele jeitão Tá certo Você viu minha perna em chamas? É, eu vi Já ativou o Diablo? É, pia Aqui, né? Ele tá ruxando pra caramba, mano Daquele jeito É, só tem que aprender aí O que eu te falei, né? Aí já era pra você tá na outra ilha, né? Não, mas então Eu acabei de subir, véi Acabei de subir O XP, né? O nível, né? Mas a outra ilha lá é 150 Não, mas aqui já O radar, ele já tá apontando pra cá Já, ele apontou pra cá Agora ele mudou Ele tá apontando, ó Quer ver pra onde? Skype, é É, Hawaii O que que é isso no seu ombro? Ô, 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 ô Tomatinho tá com carrapato É o bé Meu animalzinho de estimação Meu Deus do céu Mas, ó Deixa eu te falar Sabia que tem um segredo aqui escondido? Que segredo? Quanto de dinheiro você tem aí? 632 mil Chega mais, chega mais Chega aqui, vem cá Ai, adoro um segredinho, véi É coisa boa? É, coisa boa Vem pra cá Sobe aqui agora Pegar esse baú, né? Agora vem aqui pra dentro, ó Ih, rapaz Vem pro telhado Usa o teleporte, ô doido Ok mesmo? É o R Sobe um pouquinho Isso Aí, ó Agora cai aqui Agora fala com esse cara aqui, ó Vai te dar um presentones Na verdade ele não vai te dar um presentones, né? Ele vai vender pra você um negócio Quanto que custa o negócio? Acho que é 20k, não é? Sei lá Não, foi 100k, véi Carão 100k, então beleza Comprou aí? Comprei Eu senti alguma coisa diferente? Veio no meu inventário um Black Capes Vem cá, sobe aqui Vem cá, vem cá, vem cá Aí, ó Agora você pega e ativa ele aí, vai Aí, agora você tem uma capinha Caraca, véi Que da hora, mano Uma capa de sanito O quê? Uma capa de sanito? Uma capa de sanito O que que é isso? Sanito Saco de lixo Aquele saco preto Ah, não, mas eu conheço como saco de lixo Fazer rabiola Ah, não, tô ligado Ah, se eu me pegasse um saco desse pra fazer rabiola Eu mesmo me pegava de rei Bom, mas, ó Chega aqui, chega aqui Vem no meu barco Tô vendo que tu já tá com o haki Melhorzinho É Já tá sobrando dinheiro Fih Tomate tá só o farmante, família Eu mato 200 NPC por minuto 200 200? Você é uma máquina Meu Deus Ativa o modo salada, véi Negócio que eu rebento todo mundo Os caras que vêm ajudar morrem tudo também Nossa, e aí eu senti firmeza Mas é o seguinte, Tomatinho Tô vendo que você tá progredindo aí, entendeu? E eu quero ajudar você ainda mais na sua progressão E eu já acho que já tá na hora de você dar um próximo passo, entendeu? Pra gente ajudar aí e melhorar essa sua opação Top, mano O que que seria agora? O que que seria? O negócio é o seguinte É Eu vou te ensinar como pega uma fruta aleatória Uma fruta aleatória? É Todo mundo, só existe um lugar que tem a fruta aleatória Porque é o seguinte Existem várias maneiras de você pegar a fruta Mas uma delas vamos colocar agora que é a fruta aleatória Como que funciona? Tem um vendedor que ele vende uma fruta aleatória Como o próprio nome diz Aleatória Na sorte Pode vir qualquer fruta Você sempre vai pagar um valor Que ele vai aumentando conforme o seu level, entendeu? Entendi E aí você pode comprar essa fruta e vem essa fruta aleatória E existe uma outra regra Você pode descer do barco, tá? Eu enrosquei o pé na corda ali Existe uma outra regra Que é o seguinte É... Você só pode comprar uma fruta aleatória a cada duas horas Duas horas? Duas horas E o vendedor da fruta aleatória é esse carinha aqui, ó Ele sempre vai estar com esse nome Blocks Fruit Dealer E já tem cara de mafioso, hein? É... Que vende coisa perigosa, hein? É... Mas, ó... Eu vou falar pra você falar com ele E clica tudo bem uma vez E depois você clica em esquece Ah... Clicar uma vez É... Aí vai aparecer ali, ó You currently have... Tá vendo? Que daí tem um valor Aham... Aham... É o quanto que você tem Ele fala o level ali No meu caso eu tô 838 E o custo Quanto... É o último valor Quanto que tá custando uma... 50.800 É... Pra você ter uma noção A gente tá basicamente comprando a mesma coisa, entre aspas, né? A gente tá comprando uma foto Certo Pra mim custa 150 mil Caraca, velho É caro Muito mais caro, mano Mas, ó... Seguinte, Tomatinho Hoje você não precisa... É... Comprar Você vai comprar lá no seu vídeo Você vai testar a sua sorte lá Mas eu peguei uma fruta pra você Tá, mano Ó... Cancelei Eu ainda fiquei com medo de apertar no botão E coisar errado Mas beleza É... Só que, assim... Eu não tive muita sorte É mesmo, velho Eu ia tocar a pior fruta do jogo já, mano Pelo amor de Deus, cara Não, não é... Não, ó... Peraí, peraí A chope, ela é boa Ó, vamos treinar Ó, eu vou com torcida, hein Dragon 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 Não, eu falei que não é muito boa Põe, não é a mesma Não é a mesma Não Não A que eu tinha pegado era a vermelha, não era? Mano, parece igual a que eu peguei Pera Ela tá com fruta do... Não, é ela mesmo É ela mesmo É... É a mesma? É a mesma que você tem Ah, é azedou, hein, velho É a chope, né Eu acho que chope é corte Deixa eu ver Eu não tô lembrado É, é a minha chope, ó É a chope, é essa mesmo Ih, rapaz, tirou duas vezes a mesma fruta Aí é triste, hein É isso mesmo Ah Não, eu não tirei Da outra vez eu tinha achado no chão Ah Mas aí eu levei até você, entendeu? Ah, entendi, mano É, aí azedou, né? Mas, ó, Tomatinho A partir de agora Eu... Eu vou ficar aqui Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro Até vir uma fruta boa pra você E outra coisa Ah Eu vou conseguir Você vai ver Eu vou conseguir É Eu vou conseguir Você pode acreditar em mim Vai dar tudo certo Mas, bem, família É isso É, Tomatinho Eu não consegui ter sorte hoje Mas vou, vou, vou ter sorte nas próximas Espero que eu tenha, né? Mas, família É isso Eu espero imensamente, coração, que tenham gostado Se gostou, mano Faz a boa Deixa aquele likezão Tamo junto Até a próxima E tchau